Pai do Mairi, nós gamers do Brasil aceitamos o desafio de honrar a memória do seu filho e manter o trabalho dele vivo através do canal Mairi. Seja forte, meu amigo, você não está sozinho. Boa noite, auditório! Bem-vindos ao programa Show do Milhão! Eu vou escolher aqui esse rapaz, esse arqueiro, é arco e flecha, parece o índio pataxó. Esse rapaz vai dar muito flechada nos inimigos. Vamos lá, vamos ver, vou matar todo mundo, vou matar todo mundo... Ai! Já começou bem! Já começou com o tiro na cabeça, o Silvio Santos adora tiro na cabeça. Desde eu subir essa parede aqui, é um pouco difícil de escalar a parede de chinelo, mas tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Achei o inimigo, o Papai Noel! Papai Noel, louco, eu na tarde, a gente morreu, né? Ai! Ai, a pipa do Papai Noel não sobe mais. Já era, Papai Noel. Vai levar... Vai levar... Vai levar a flechada no bumbum. Vai levar a flechada no bumbum, segura-se ultimente. O índio está pegando fogo, isso não é perigoso? Isso não é perigoso? Mas, meu Deus, estou matando muito. Eu devia estar na floresta caçando, mas não, estou aqui matando pessoas. O homem branco invadiu minhas terras, agora aguenta. Eu sou meio burro, eu vou participar de uma guerra. Qual arma que eu escolho? Escolho o arco e flecha. Ai, mas que escolha ruim. Todo mundo tem revólver, todo mundo tem escopeta e só eu que tenho flecha. É, mas morreu. É, mas morreu. O Silvio Santos índio, o Silvio Santos arqueiro está matando muito. Está dando trabalho. A Fugia está ganhando muito dinheiro nas Olimpíadas do arco e flecha, mas não, estou aqui. Oi! Batei fácil! Ai, solado! Ai, solado! Olha esse Lúcio! Mas que absurdo! Quero ir para cima do arqueiro, arqueiro olímpico, experiente! Vai acabar morrendo, foi para a bala, não foi rapaz. Ai, morreu também! Está fácil! Cinco abates em série. É, cinco abates em série usando arco e flecha. É, tome aqui o meu chute do dragão. É, não matou ninguém essa merda. Que péssimo! Que golpe ruim! É o homem do maú, o assassino do arco e flecha quer saber se é aqui que vai ter flechada na cabeça. Vamos... Marquei o meu alvo, marquei o meu alvo. E aqui, vou pelo outro lado, é mais fácil. Vou dar essa flechada no chão, vou matar, vou matar. Oi! Ah, mais uma casualidade. É mais uma pessoa. Oi! É o tiro da cabeça! Ai, que gostoso! Ai! Pablo, qual é a música? Everaldo! O nome do tanque deles é Everaldo. Que coisa! Vou contratar o Everaldo pra participar comigo do Roda a Roda, GQT. Ai, mas Everaldo quer ganhar quanto, Everaldo? Eu gostei desse nick, Everaldo. Oi, fui pego! Ai, fui pego! Não! Ih, fui explodindo! Ai, que bosta! Ai, auditório, dessa vez eu vou escolher esse pistoleiro, auditório. É o homem do maú está cansado de lutar com arco e flecha. Eu acho que é uma burrice. É você podendo usar árvore de fogo, você podendo usar pistola. Você vai escolher o arco e flecha. É bobagem! Deixa eu ver aqui. Ai, o meu personagem, ele rola! Eu vou dar bastante rolada. Ai, olha que fofinho! Aqui tem um boneco de neve! Tem um boneco... Tinha um boneco... Eu arranquei a cabeça do boneco de neve, explodi. Eu já não tenho mais boneco de neve nenhum. Foi pra vala. Mas que bosta! Olha a cabeça dele aqui no boneco! Ai, tá feliz, né, boneco de neve? Olha, tá sorrindo. É, vai morrer. Toma! Ai! Ai, ai, ai! É auditório! É o passarinho, o passarinho! Ele tá querendo me pegar! É o passarinho! É horrível! É morreu, morreu! E aqui tá a prova auditório de que a bala é muito mais eficiente, que a flecha é muito mais poderosa. Ai, mas esse tiro é tão forte! Esse tiro é gostoso de acertar! O Espírito Santo é um exímio atirador! É bem você, passarinho! Oi! Desviei! Oi! Ele não consegue matar nem quem tá no corredor, né, passarinho? Morreu! Hi, hi! Ai, ai, ai! Auditório! Tá fácil, tá fácil! O Espírito Santo agora está duelando! Vamos duelar! Morreu! Morreu, Rocky! Morreu! Pode anotar mais um na minha lista de abatos! Vamos lá! O Espírito Santo do Velho Oeste tá conseguindo manter os inimigos longe! O Espírito Santo... Ai, toma uma! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vai tomar outra! Ai, 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 ui, ui! Morreu! Hi, hi! É, estou matando todo mundo em ritmo de festa! Ai, ai, que delícia! Ai, 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 ui, ui! Se você conseguir matar o Silvio Santos, eu te dou um carinho no baú! Oi! Matou! Hi! O inimigo voador veio assim, ó! Voando ali, tomou tiro! Ai, que divertido! Fugiu, fugiu! Eu vou esperar ele aqui, auditório! Eu vou esperar ele aqui, ele vai passar! Vai passar, olha só! Estou de tocaia! Morreu! Hi, hi! Ah! Mato ninja, olha o duelo! Refletivo, né? Oi! Não contava com a minha astúcia! Estou pegando fogo! Estou em chamas! Estou... Isso não é perigoso? Isso não é perigoso? Não pode ser carbonizado? Estou pegando... Estou pegando fogo! Mas que coisa! E a verdade é que ninguém consegue adentrar os domínios do SBT! Está muito bem protegido o Silvio Santos do Velho Oeste! O Silvio Santos Pistoleiro não deixa ninguém entrar! É mais auditório! Vocês querem a porta número 1? A porta número 2? Ou a porta número 3? Vamos atrás do passarinho de novo, tá certo? É passarinho... Oi! Oi! Não consegue, né Moisés? Não consegue! Não me matou nenhuma vez! Ai, tá fácil, tá fácil! Ai, Roque, me ajuda! Tem um sniper ali! Que absurdo! Vou atrás do sniper, vou atrás do sniper! Vai ser 1 contra 1, sniper! Vai ser 1 contra 1! A pistola contra o rifle! Oi! Ai! Tomou um tiro na cabeça! Vitórias! Que o Silvio Santos adora ganhar! Ai, que gostoso! É conclusão, conclusão! O que é que nós aprendemos hoje? Que a bala é muito mais poderosa do que o arco! Se você quer jogar, é se você quer jogar esse jogo Overwatch, é cuidado pra não selecionar o cara do arco e flecha! Seleciona o cara da pistola que é muito mais poderoso! Silvio Santos gosta muito de matar, mas também gosta muito de barras de ouro que valem mais do que dinheiro! Um grande abraço e até a próxima! Se re equation pra gente! Obrigado! E aí 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 É